O seu reclado, lembranças me traz Sobe, sobe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz É, não dá, é difícil agendar, mamar de chorar Na vez que eu amo, nunca mais vai voltar Nada tem sentido, se você não tá mais, vem comigo Mas nada separa, meus amigos Olha o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Falta que a gente vai viver Mas eu sei que a nossa história é a história não vai morrer Tem uma esperança de um dia no céu de ver Amigo, sabe que a gente vai viver Partiu, é triste demais Sobe, sobe, sobe a dor que causa a falta que você faz O seu reclado, lembranças me traz Sobe, sobe, sobe a dor que causa a falta que você faz Sobe, 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 sobe a dor que causa a falta que você faz